Meu nome é João Vaz, eu sou naturopata especialista em nutrição clínica funcional, sou nutricionista também, biomolecular, sou geriatra, gerontólogo e uma das áreas que a gente mais gosta é falar sobre saúde. Então eu sou suspeito, quando eu vou pregar em algum lugar, o pessoal já falava, vai falar sobre saúde. Eu quero falar um pouquinho nessa, eu estava pensando que falar para vocês, nós temos aqui doutores, temos pessoal do Seviza, temos uma turma de intelectuais e muitas vezes nós terminamos não entendendo o que esse Deus Santo tem para nos falar. E Deus fez o mundo muito bem, muito perfeito. Bom, eu uso uma bengala, essa aqui é a Amélia, tá? A Amélia está sempre do meu lado, minha companheira. Eu tive polio, poliomielite, mas eu deixei há muito tempo de ser tímido. Eu acho que eu fui tímido até aos 17 anos e eu pensava, gostava muito daquela historinha do cisne, o patinho feio que virou cisne. Eu pensei, você quer saber? Eu vou ser sempre um jacaré, eu não vou virar um diferente, mas eu posso ser o melhor jacaré da lagoa. Então eu vou tentar fazer o melhor e espero poder fazer o melhor. Mas Deus fez o mundo perfeito, tudo perfeito, a natureza perfeita, os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Então era o mundo perfeito. Mas sabe, um ser criado por Deus, que se rebelou contra Deus, disse para os seus seguidores que ele poderia fazer melhor do que Deus. Ah, Deus fez os céus, a terra, o mar, tudo que nele há, mas eu posso melhorar. Olha, essa estrutura de governo também não é muito boa. E nisso começou a aparecer, veio a modernidade e ele sempre quis fazer melhor do que Deus. E começou a aparecer no planeta os xenobióticos. Xenobióticos são partículas de toxinas espalhadas pela água, pelo solo, pelo mar. Fizeram uma pesquisa no aeroporto de Nova York. Algumas mulheres que moravam perto do aeroporto, elas tinham, as que estavam amamentando, elas tinham traços de combustível de avião no leite. Talvez é por isso que essa molecada já nasce assim, turbinada, né? Correndo, pulando para tudo quanto é lado. Mas o nosso planeta, o que tem acontecido, quando, eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu morria de medo de chegar no ano 2000. Porque diziam que 2000 chegará, mas 2000 não passará. Alguém lembra disso? Tem alguém aí que tinha medo também de chegar no ano 2000? Fala para mim sério. Eu tinha, ah, só uns dois tiveram coragem, mas eu tinha, eu era um moleque. Morria de medo de chegar no ano 2000. Depois que, graças a Deus, batizei, estava na igreja, na passagem do ano 2000, passei muito bem, dormi muito bem, não tive nenhum problema. Mas entrou a era de aquários, né? Então, os místicos diziam que era uma era pacífica, que o mundo entraria em paz, que a natureza teria harmonia com tudo. Mas o diabo queria fazer melhor. E ele colocou isso na cabeça das pessoas. Então, o mundo começou, já há milhares de anos, a entrar em degradação. Muita toxina, muito lixo sobrando. Água contaminada. Eu acredito que eu sou resultado da contaminação de água. A poliomielite, o vírus, pega em água também. Creio, eu tomei a primeira vacina, a segunda não tomei, deu no que deu. Mas, creio que Deus foi misericordioso comigo. Quando eu tive polio, deu no corpo todo. A minha mãe entrou no quarto e o médico falou, olha, é só os olhos dele que está mexendo, mas o resto está tudo tomado. E ele pode não sobreviver. Ou ele pode ficar na cama a vida toda, tetraplégico. Minha mãe chegou no quarto do lado, ajoelhou e fez uma promessa para Deus. Falou, Senhor, eu vou jejuar durante um ano, todos os sábados. E, Senhor, se for para vontade do Senhor que ele fique na cama vegetando, Senhor, o guarde, olha que mãe corajosa, o leve, para que ele não sofra a vida toda. Mas, se for para vontade do Senhor que ele seja útil, permita que ele recupere pelo menos um pouco. E Deus teve misericórdia de mim. Uma dessas causas foram águas contaminadas. Então, nós temos, nós vimos peixes, milhares de peixes mortos, quase todos os dias nos jornais. E o pior, na Noruega saiu uma pesquisa que as mulheres de tanto tomar anticoncepcionais, eles fizeram pesquisa nos rios, estão nascendo muitos, milhares de peixes hemafroditas, gerado pelo excesso de estrogênio na água. Já estão modificando até os animais. Quando o diabo diz que poderia fazer melhor, ele tem feito a cada dia o melhor dele nesse planeta. A secas, nós, tem um, meu cunhado planta soja, e ele está com muito veneno em soja. Ele seria a última pessoa do planeta a comer a soja que ele planta. Nós já salvamos ele umas duas vezes de intoxicação gerada pelo excesso de agrotóxico. E tem alguns agrotóxicos que eles estão lançando agora, escondido, muito forte. Eles são um poder, um pinguinho faz uma diferença muito grande para matar os insetos, mas há um desequilíbrio muito grande no ecossistema. A altíssima concentração de agrotóxico tem sido uma das maiores desculpas dos geneticistas mudarem a consistência das sementes para que não haja fome no planeta. E as pessoas, eles tacam muito veneno, os geneticistas mudam a constituição da semente para elas resistirem às pragas, tacam mais veneno e, quer dizer, estão aumentando cada vez mais as pragas no planeta. Bom, ali eu coloquei, não dá para ver, mas alimentos que têm altíssima concentração de agrotóxico. Então, talvez não seja tão importante vocês virem esses alimentos, mas o que a gente pode fazer? Melhor é aprender a livrar dos agrotóxicos. Pode passar. Então, eu vou ensinar como é possível reduzir o agrotóxico dos alimentos. Eu queria mostrar, cada alimento, por exemplo, o morango, aquele pepino, não, o pepino também tem muito agrotóxico e vários outros. O pimentão é um dos campeões também. Como é que eu posso tirar agrotóxico de alimentos? Eu vou dar duas receitas simples e que dá para vocês fazerem para eliminar o agrotóxico. A primeira foi, quem está desenvolvendo essa pesquisa, é um bioquímico. Você pega uma colher de sopa de bicarbonato para um litro d'água e deixa de molho, se for frutas, leguminosas, deixa de molho por uma hora. Bicarbonato de sódio, uma hora, deixa de molho. Se for folhas, deixa por meia hora. Agora, se você é da área de saúde, depois de uma hora, pega um frasquinho dessa água, leva no laboratório para você verificar a altíssima concentração de agrotóxico que fica. Eu acredito que talvez pela alta concentração de alcalinidade no bicarbonato. Mas tem uma outra pesquisa também para retirar agrotóxico que é feita com iodo. Então, a primeira, bicarbonato, a segunda é iodo. Iodo a 2%. Você pega, compra na farmácia, iodo a 2% e 5 ml. para 1 litro d'água, se for frutas, leguminosas, deixa por uma hora. Se for folhas, deixa por meia hora. Então, o iodo, ele tira, ele quase não deixa rastro de agrotóxico. ele é muito bom. Tem alguma contraindicação? Como é só a 2%, muito fraco e 5 ml para 1 litro d'água, o risco de contaminação para quem tem hipertiroidismo é quase nulo. Então, você pode enxaguar, lavar, já, e se você quiser depois fazer os outros procedimentos, tudo bem. Mas, pelo menos, nós conseguimos sobreviver um pouco mais nesse mundo tão contaminado. Deu para entender? Os dois, bicarbonato ou iodo? Você pode escolher. Eu, normalmente, em casa, às vezes eu faço mais com bicarbonato. É mais barato também. Mas o iodo é um pouquinho mais eficiente. Quando você olha para o céu, você vê esse céu bonito, bem que, aqui no interior, em interior, né? Chamar aqui de interior, mas é um privilégio. Nós temos um céu muito bonito, agradável, mas, quando vai chegando para o centro de São Paulo, a coisa fica mais negra. Quando nós viemos, agora, na quinta-feira, estava muito fechado o tempo em São Paulo, muito fechado. E você vê que, você não sabe se é chuva, se é poluição, mas bem fechado. Quando nós olhamos para o céu, nós vimos a grandeza de Deus. Eu fico pensando, quando eu saio atrasado da minha casa e vou para o consultório, eu acho a cidade muito grande, Caldas Novas. Demoro, a minha secretária liga, eu falo que os pacientes já estão impacientes, me esperando, e eu, ó, estou saindo. até chegar no consultório, parece que a cidade é enorme. e, às vezes, aparece alguns turistas de São Paulo que andam na nossa frente bem devagarinho. Isso deixa a gente mais estressado ainda, porque aí vocês vão descansar na nossa cidade, uma cidade turística, tem águas termais. e acho a cidade enorme. Mas, um dia, eu estava vindo de São Paulo para Goiânia, e passamos, sobrevoamos Caldas. Mas, uma cidade tão pequenininha, um ovinho, e pensei, mas não pode, não é a minha cidade. Ela é grande? Ela é tão pequena. Quando nós observamos o nosso mundo, ao nosso redor, é muito pequeno. Mas, quando a gente vê a grandeza de Deus, o universo, o infinito, como Deus é grande, como Deus cuida de coisas grandes, e, além de tudo, olha para nós, pessoas tão pequenas, tão insignificantes. Fico feliz por isso. E, quando a gente olha para o céu, a gente não imagina como é grande o amor de Deus. Paisagens belíssimas, céu azul. Mas, irmãos, isso em pouco tempo vai começar a acabar no planeta. Aquilo que a gente pensava que seria impossível. O homem conseguiu mexer com as águas, tentar contaminar as águas. O homem está conseguindo encher os nossos rios de agrotóxicos, de medicamentos. O homem está conseguindo mexer no mar, nas plantações. E, agora, uma coisa que eu jamais imaginava. O homem está conseguindo mexer com o nosso céu. Uma pesquisa americana, que começou há muitos anos, com a desculpa de que a camada de ozônia está se abrindo e está aumentando a concentração de câncer de pele. Primeiro, eu quero falar desse assunto, câncer de pele. Irmãos, vou dizer, o câncer, ele nasce de dentro para fora. A não ser que você tenha radiações, aí, de aparelhos fortíssimos. Mas, o câncer, ele brota de dentro para fora. raramente você vai, assim, é quase impossível que o sol provoque câncer. O sol provoca o envelhecimento da pele. Então, se você fica lá, expor o seu rosto muito tempo, ele pode acelerar um pouquinho o envelhecimento. Mas, eu sei que a maioria não vai engolir isso, porque muitos profissionais aqui mandam usar o fator 60, etc, e tal, quando for fazer caminhada. mas faz um teste, pega uma sacola de protetor solar e anda pelas costas brasileiras. Tenta vender protetor solar para pescadores profissionais. Ninguém usa. A incidência de raios é muito maior do que a nossa. É 3, 4 vezes maior do que a nossa. Então, ou vai tentar vender para índios. Aí você fala, ah, não, porque a pele dele já está acostumado. De maneira nenhuma, a estrutura biológica, a individualidade bioquímica dele é a mesma nossa. É claro que o sistema imunológico, sim, há uma diferença, mas a estrutura é a mesma, a pele vai dar no mesmo. Então, digo o seguinte, que quando você for fazer caminhada, tente usar um chapéu, um boné, principalmente para nós, né, pastores maízes, que temos mais charme, né, temos um brilho maior, é melhor usar um chapéu, um boné. Quer passar o fio solar? Passe no rosto, mas deixa o corpo todo. A falta de vitamina D está gerando muita gente deprimida, está gerando muita insônia, muita infertilidade, a vitamina D, desculpa, o hormônio D3, infertilidade, anemia, depressão, vários tipos de câncer. Hoje nós temos congresso só sobre o hormônio D3, por esse mundo afora. Falta de tomar sol, porque muitos profissionais estão condenando o sol e aumentando a grande quantidade de medicamentos. É melhor você tomar medicamento, passar um punhado de produtos, do que você tomar sol. De coração, Deus é testemunha. Existem muitas pesquisas no planeta falando o contrário. Tome sol, vai fazer caminhada, tome sol. Use um chapéu, use um boné, proteja seu rosto, mas deixe o seu corpo exposto. Quer ter vida longa e saudável? Tome sol. Mas, uma pesquisa científica na América, que começou há muitos anos, e a desculpa é, a camada de ozônio está abrindo e vai aumentar muito a incidência de câncer. E, isso começou, depois parou, só que agora está tomando uma proporção quase que mundial. grandes banqueiros juntamente com a Fundação Rockefeller estão patrocinando esse projeto militar. Então, eles são aviões militares. Aqui tem a foto de um, mas aqui tem, não dá para ver direito. Essa ponta aqui é tipo um chuveiro gigante, onde sai a altíssima concentração de alumínio e boro. Eles, aqui dentro tem os, aqui também onde sai alumínio e boro, e aqui embaixo está o rastro desses aviões. Então, esses aviões lançam altíssima concentração de alumínio e boro. a primeira desculpa científica é para que o sol bata no alumínio e volta e volta para o céu, para não contaminar os seus habitantes. Mas, irmãos, lamentavelmente isso não é verdade. Esses são chamados eu não sou bom em inglês, sou péssimo, mas são chentreios. Os chentreios são rastros que andam milhares e milhares de quilômetros com altíssima concentração de alumínio e boro. Você pode passar para nós só para vocês dar uma olhada. Olha lá, um avião normal, mas agora ele vai lançar, esse é da Boeing, se eu não me engano, isso, não é, veja que não é das turbinas, é altíssima concentração de alumínio e boro para que os raios batam neles. Esse ainda foi generoso, porque eles lançam, aí, aqui está mostrando os botijões com altíssima concentração de alumínio e boro. Esse é o resultado em vários lugares da América. Isso aí também, o avião mostrando por onde sai a altíssima concentração desses metais pesados. Isso. vamos lá. Então, o que vai acontecer? No futuro próximo, quem planta sementes que não foram mexidas, não vai dar. No futuro, as nossas sementes não vão produzir. Em breve, não vão produzir. Então, esses grandes laboratórios arquitrilionários vão chegar nos fazendeiros e vão dizer, escuta, sua lavoura não deu, esse ano não, não deu. Então, nós temos aqui sementes excelentes para você plantar. E tudo que for mexido é que vai começar a dar. Por exemplo, no Havaí, se vocês, alguns, viajam por esse mundo afora, tiverem oportunidade para ver, tem altíssima concentração desses metais no ar, os coqueiros, parte dos coqueiros que estão bem concentrados, são duros, eu tenho pet de coqueiro lá em casa, são muito duros. Eles estão assim, se esfacelando como se fosse isopor pela alta concentração de alumínio e boro. E as nossas plantações vão deixar de dar para que grandes laboratórios vendam as sementes mexidas. A desculpa sempre foi criar novos alimentos para acabar com a fome no planeta, lamentavelmente. Mas vamos lá, hora de comer. Enquanto muitos passam fome, nós, no Brasil, temos uma altíssima concentração de alimentos, as pessoas comem muito e uma pesquisa científica mostrou que todas as vezes que nós comemos, nós liberamos radicais livres. Os radicais livres são moléculas que estão em par, em órbita sobre as células. Quando esses radicais livres, por vários fatores, comer muito, tomar muito medicamento, dormir muito tarde, usar bebidas, etc., bebidas alcoólicas, etc., e tal, libera os radicais livres. Eles andam em harmonia sobre as células. Quando esses radicais livres se separam, eles começam a bombardear as células. Eles podem acelerar, oxidar, quer dizer, enferrujar a célula, ou ele pode matar a célula mais cedo. Oxidando a célula, você começa agora a ter doenças degenerativas. Quem come muito, vive menos. Quem come menos, vive mais. Há caminho, que é o homem, parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Então, comer muito, você vai passar mais rápido por esse planeta. E Deus tem um plano para nós, para que nós possamos ser úteis. Você tira tempo para mastigar? É interessante como a gente come rápido. Eu tive o privilégio de almoçar duas vezes aqui na faculdade e fiquei muito feliz de ver o que eu vi, do que eu comi. já fui em faculdades que notadamente a comida era para que as pessoas enchessem e pronto, saíssem cheias. Mas a comida daqui da faculdade é uma comida muito equilibrada, é muito saudável. Eu dou os parabéns, a gente fala tanto de comida por esse Brasil afora, mundo afora, e a comida daqui é muito saudável. Mas eu estava sentado perto de um professor, não sei se ele está aqui, também é bom que eu não sei o seu nome, mas eu comecei a comer, passou um bom tempo, ele chegou, ele comeu e foi embora. Eu continuei comendo. Eu não como muito. O pastor Osmar rei estava junto também, mas muito rápido, porque tem que dar aula e mastiga muito rápido. Olha, quando a gente come muito rápido, é sinal que a gente está rasgando dinheiro. Por quê? Você não está aproveitando bem aquilo que você come. Então, tente mastigar um pouquinho mais, tente chegar um pouquinho mais cedo, por quê? O alimento, nós temos as vilosidades, então o alimento, ele entra nas vilosidades, o alimento não entra nas junções estreitas do intestino. Ele tem que virar um oligo, elemento, que a milésima parte de uma grama. Ele tem que entrar nos dedinhos do intestino e não entre. E quando você mastiga mal, você fica desnutrido. Tente mastigar um pouquinho mais para você melhorar a sua energia. Vale a pena você investir um pouquinho na mastigação. Trinta vezes, olha, trinta vezes é brincadeira, mas se você conseguir mastigar de sete a dez vezes, você vai ver a diferença na sua vida. Tem gente que dá duas, três mastigadas e engole. Duas, três mastigadas e engole. Dá uma mastigada e engole, né? Então, tenta mudar um pouquinho. Bom, nós gastamos mais tempo para ficarmos doente do que para ter saúde. Olha, muitas vezes, o tempo, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu tenho que cuidar das coisas. Nós aprendemos na faculdade, com a vida, cuidar das coisas e nós ter qualidade no projeto, ter qualidade no trabalho, qualidade de vida, mas nós terminamos, muitas vezes, pisando no nosso próprio calo, deixando de ter qualidade para conosco. Não, depois eu cuido. Por exemplo, uma senhora com oitenta e poucos anos veio tratar conosco de câncer. E eu avisei a família, eu falei, olha, oitenta e poucos anos, ela está muito frágil, ela não tem condição, eu não falo isso, não é normal eu falar para uma pessoa não fazer químio. Eu sempre respeito, porque senão eu posso ser processado também. Então, falei para a família, um advogado, falei para ele, olha, ela não resiste fazer a químio. A químio vai arrebentar com o fígado, o pulmão, a rins, vai abaixar as defesas e ela não resiste. Esse advogado, a neto dessa senhora, convenceu a senhora, convenceu a filha dela, mas ele não conseguiu convencer uma outra filha. A filha falou, não, a minha mãe vai fazer químio, depois da químio é que ela vai cuidar da alimentação. Irmãos, é triste você ver, entrar no consultório de um oncologista, que a pessoa está com câncer, ela já está deprimida, está com medo e o médico chega e fala, você pode comer de tudo. Eu sei que não é o nosso caso, graças a Deus, eu sei que não é, mas o médico fala para comer de tudo, desde que faça quimioterapia, ela está livre. E, essa senhora fez químio, fez químio e eu, começamos a fazer o tratamento para reforçar as defesas, mas os órgãos foram falindo e o médico reuniu a família e falou, olha, um outro médico mais oncologista, mais responsável, chegou e falou, olha, ela está nesse estado já terminal porque ela fez químio, ela não está resistindo. Quando eles viram que ela já estava morrendo, a família pediu para não fazer mais químio e realmente ela foi a óbito, lamentavelmente. É triste, muito triste, conforme o paciente. Eu já tive pacientes que fizeram com 80 anos, fez o tratamento de câncer e hoje tem uma vida normal, graças a Deus. Então, se hoje o presente, hoje o presente, você não tem tempo para cuidar da sua vida, no futuro, você pode perder a saúde e vai, pessoas que não te conhecem, pessoas que não te amam, não tem tempo para cuidar de você, vão ser obrigadas a cuidar de você, lamentavelmente. Então, o importante é aproveitar o que você tem na mão, cuidar da sua qualidade de vida hoje, vale a pena. Provérbios 3, versículo 7, Provérbios 3, versículo 7, diz o seguinte, não seja sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal, isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus olhos. Digo, já aprendi, não tem mais nada que eu preciso aprender, mesmo se for um profissional de saúde, o que tem de novo lá de Caldas Novas, acho que lá não tem universidade, realmente lá não tem, temos duas lá, mas na área de saúde, não, eu tive que fazer, estudar em vários lugares por esse Brasil afora e participo de um congresso internacional uma vez por ano, em alguns outros congressos também, mas vale a pena a gente estar aprendendo a cada dia da nossa vida. Revolução Verde, há quase 60 anos começou a Revolução Verde com a desculpa de que isso foi patrocinado pela Fundação Rockefeller, Revolução Verde, para quê? Para, não todo o projeto, mas parte do projeto, para que acabasse com a fome no mundo. Uma boa, desculpa, então a Revolução Verde, dá para ver lá, a seringa com a planta, contrataram um geneticista, Dr. Norman, a Norma ou Boulogne, eu sei que esse homem foi, assim, considerado um deus em alguns países, porque ele foi o pai da Revolução Verde, isso até hoje, se você falar para geneticista, quem foi Norman, as pessoas param e contemplam ele, ele foi o homem que, assim, estimulou as plantações modificadas pelo mundo afora, ele ganhou prêmios em vários países, países como a Índia, que não podiam ter algumas plantações, principalmente o trigo, eles adoram ele, como se fosse um deus, esse americano, ganhou homenagem em vários países pelo planeta, e ganhou também o prêmio Nobel na genética, geneticista ele. Tá, quando eles começaram a modificar as sementes, isso foi maravilhoso em muitos planetas, eu acredito que se eu fosse daquela época, não tivesse estudado, eu também falaria que esse homem foi, assim, usado por Deus. A soja foi um dos primeiros alimentos a serem modificados, só que a soja está sendo modificada até hoje, nos anos 70, foi o 70, 80, foi o 80, o boom da soja, hoje o Brasil é um dos países que mais plantam soja, então, quem bebe soja todos os dias está com um pouquinho de risco na sua saúde. a soja ela é um quelante, ela quela o cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco, o que quer dizer isso? Ela é como se fosse um gancho, ela tira esses nutrientes do seu sangue, da corrente sanguínea, das células e nós começamos a ter falta, lembrando que o zinco é um estimulante do sistema imunológico, nós vemos as propagandas de que soja é muito saudável, então, hoje existem pesquisas suficientes que provam que a soja é quelante. A soja ela inibe a digestão proteica, inibindo a tripicina, o que ela vai sobrecarregar, ela começa, as pessoas começam a ter problemas no pâncreas, problemas pancreáticos de enzimas na digestão. a soja também, ela tem altíssima porcentagem de estrogênio, aí começa o problema, o cidadão parou de tomar leite, parou de comer carne e agora ele é vegetariano, uma das proteínas mais publicadas no planeta, soja, tomar soja todos os dias, aumenta o estrogênio na sua menina, a menina lá de oito anos, ela vai menstruar mais cedo, amadurece mais rápido, hormonalmente, o menino quando chega na puberdade, ele vai ter problemas, menos pelo, menos a testosterona, porque aumenta o estrogênio, eu quero dizer para quem toma todos os dias, em grandes quantidades, homens adultos que usam todo dia, aumenta o estrogênio e reduz a testosterona, fora isso também, ela inibe a absorção da B12, que a gente, o vegetariano, necessita muito da B12 e aí usa muita soja também, a soja, quando eu encontro um paciente com câncer, baixas defesas imunológicas, eu termino orientando para tirar a soja por um tempo, então, não é interessante usar soja todos os dias, é interessante você usar de vez em quando, mas não todos os dias, foi feita uma pesquisa com um militar americano, ele tomava dois litros de soja por dia, tentando aumentar a massa magra e ele começou a aumentar a mama, muito a mama, ele tomava dois litros para ficar cada vez mais forte e ele via que até a voz dele já não era mais aquela voz firme, uma voz um pouquinho um timbre mais agudo e assim por diante e ele começou a fazer exames e os médicos não achavam depois de um bom tempo de pesquisa que foram descobrir por que que estava aumentando tanto a concentração de estrogênio não é interessante e um detalhe a soja que nós usamos hoje já não é mais uma soja confiável ela é totalmente a maioria transgênica modificada não é saudável se você conseguir a sementinha lá de uma soja original e plantar é menos mal mas é claro que ninguém vai conseguir fazer isso é muito difícil mas digo pra vocês que não é interessante usar soja todos os dias não é saudável como a propaganda faz soja pra criança soja pra bebê não é saudável o médico tira o leite porque a pessoa tem intolerância ao açúcar do leite a lactose ou tem a alergia a proteína a beta-lactoglobulina e passa o soja não é saudável você pode experimentar o leite de arroz o leite de aveia o leite de nozes que dá dez vezes mais assim é melhor tem vitamina E tem sais minerais muito mais saudáveis então a soja foi uma das das que eles mais mexeram bom a soja também inibe a vitamina D a absorção da vitamina D ela tem altíssimos a concentração de alumínio e manganês e ela vai inibir a transformação da da T4 em T3 o que quer dizer isso ela reduz a produção de tiroxina lá na tireoide então não é algo assim tão saudável como nós crescemos e acostumamos você pode ver que o oriental oriental mesmo que usa soja ele usa um soja mais saudável creio que não eles tem o soja de primeira o oriental é menor é mais magro não tem essa estrutura das mulheres brasileiras as mulheres brasileiras tem uma diferença muito grande os homens também então você pode comparar a diferença vai numa praia de orientais e vai numa praia de brasileiro vocês vão ver a diferença é justamente por causa é devido a alta a estrogenecidade da soja existe mais de 228 estudos seríssimos sobre o soja se você quer ampliar seus conhecimentos entre em contato conosco mais no final eu vou passar o nosso e-mail o pão nosso de cada dia também hoje já não é o mesmo o pão nosso de cada dia é o trigo ele é usado há milênios o nosso trigo é tão usado que Deus é ele fez fazia menções fazia festa né ele orientou as festas do trigo êxodo 34 18 fala sobre as festas a festa dos pães ázimos guardarás sete dias comerá pães ázimos como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abib porque foi o mês de Abib que saísse do Egito também guardarás a festa em êxodo 34 22 guardarás a festa das semanas que é a festa das primícias da ceifa do trigo e a festa da colheita no fim do ano é o trigo o pão nosso abençoado também é não é mais o mesmo o trigo sarraceno era o trigo que Jesus é repartiu com seus discípulos multiplicou lá milhares e milhares de pães mas o nosso pão pai nosso que estás no céu santificado é dá-nos o nosso pão de cada dia não é mais o mesmo pão quando eu disse para vocês que o diabo poderia tentar fazer melhor ele tem feito melhor na concepção dele tem mexido com as águas tem mexido com a terra tem mexido com o ar e tem mexido com a nossa alimentação o trigo tinha um metro e quarenta de altura um metro e quarenta e só que o trigo em alguns lugares ele não era muito fértil ele não era muito resistente a alguns solos então e quando em alguns lugares que ventava muito o trigo quando estava maduro ele quebrava e perdia a produção quando veio esse geneticista o que que ele fez ele misturou várias sementes misturou várias sementes e desenvolveu o trigo atual é isso foi assim principalmente para países que não dava muito trigo como o México a Índia triplicou aumentou muito o trigo nesses países e fez com que as pessoas acreditassem que não haveria mais fome já se passaram mais de 60 anos e a fome continuou pelo planeta certo todo mundo comemorou que foi uma benção multiplicar o trigo durante anos e anos mas agora os pesquisadores por exemplo o doutor Atkins lançou um livro ele é cardiologista ele ficou milionário lá nos Estados Unidos e ele lançou um livro seguinte dizendo para que as pessoas parassem de comer carboidratos e comessem só carne para emagrecer muitas pessoas fizeram isso muitos perderam peso mas muitos começaram a ficar doentes depois o próprio Atkins morreu com a sua dieta porque teve problema cardíaco deve haver um equilíbrio essa história de glúten não é nada de modismo o doutor Atkins lançou modismo na época e várias outras de Beverly Hills etc e tal dieta da lua eram modismos mas as pesquisas sérias hoje mostram que o resultado da revolução verde foi alguns alimentos que estão provocando problemas que podem provocar problemas mais sérios por exemplo o grão de trigo ele tinha quase nada de glúten traços de glúten depois da mistura aumentou muito glúten e por trás do glúten aumentou também a gliadina quer ver uma curiosidade há 20 anos tem gente aqui que faz o bife de glúten há mais de 30 anos não tem? quantos já fazem já fizeram aquela carne de glúten há mais de 30 anos levante a mão deixa eu ver poucos em casa em casa pegava aquela farinha de trigo desmanchava até virar o glúten alguém lembra disso? só eu que lembro tá bom então quando a gente fazia isso há uns 30 anos davam um quilo dava um pedacinho não era? vocês já notaram que um quilo hoje dá quase um quilo de glúten alguém já percebeu isso? quando você lava antigamente há 20 há 30 anos dava um pedacinho de glúten eu pensava a gente tinha que comprar quando ia fazer o almoço do sábado a gente preparava na sexta então tinha que preparar uns 2 quilos para dar uma quantidade razoável para a molecada comer mas hoje você pega um quilo você vai mexer a farinha de trigo ele pesa tem altíssima concentração de glúten só que por trás do glúten tem a gliadina veja bem o melhoramento será que aquilo que fez o homem ganhar o prêmio nobel realmente era para acabar com a fome no mundo ele foi gloriado por vários países medalhas troféus estátuas dele mas hoje as pesquisas mostram que há os resultados dessa mudança genética no nosso alimento então Levítico 19 vem falando sobre isso as mudanças genéticas será que Deus está assim concorda com tudo isso Levítico 19 versículo 19 fala o seguinte guardareis os meus estatutos não permitirás que se cruze o teu gado com despesas diversas e não semearás o teu campo com sementes diversas a mistura Deus já alertava naquela época para a mistura será que a mistura veio porque grandes laboratórios queriam vender agrotóxicos será que a mistura veio porque grandes laboratórios queriam vender exclusivamente as suas sementes será que essa grande concentração de alumínio e bóron que estão lançando no nosso espaço que é um projeto de trilhões de dólares não é para haver um controle de sementes modificadas no planeta e essa mudança essa sensibilidade essa mudança começou a provocar sensibilidade ao glúten água mola e pedra dura tanto bate até que vai prejudicar então está lá cérebro comer todos os dias manhã almoço lanche e janta pode gerar déficit de atenção com imperatividade dores de cabeça autismo convulsões eu vou parar aqui no autismo irmãos existem inúmeras pesquisas glúten e autismo se você conhece alguém que está tratando com os melhores bambambans no Brasil e esse profissional não tirou o glúten orienta a família para tirar o glúten e vocês vão ver que em três meses o menino começa a se comunicar com a família é incrível isso outra coisa fígado a alimentação o fígado começa reduzir as enzimas as enzimas hepáticas e se a pessoa já está com gordura no fígado esteatose hepática pode gerar cirrose hepática não é coincidência mas muitos adventistas estão tendo esteatose hepática e cirrose hepática e nunca colocaram uma só bebida alcoólica na boca desordens reprodutivas também certo ali não dá para ver mas eu vou dizer para vocês que é uma desbiose deixa eu só explicar como é que a gente chega na desbiose a desbiose ela tem vários quadros quando nós comemos todos os dias pão, bolo, macarrão pizza, biscoito bolachinha de água e sal eu vou comer bolachinha de água e sal porque minha nutricionista passou aquilo é leve e assim por diante pizza à noite biscoitos etc e tal todos os dias de tanto glúten hoje altíssima concentração de glúten com a gliadina ao redor do glúten que é uma outra proteína quando nós comemos diariamente todos os dias todas as semanas meses ano o glúten libera a gliadina a gliadina já está do lado a gliadina vai estimular a formação da zonulina que é uma proteína e a zonulina vai tentar romper as junções estreitas do intestino e vai dissolver as taikidanses são junções estreitas do intestino rompe as ocludinas e agora a gliadina entra ela atravessa a parede do intestino e a célula apresentadora de antígeno pega a gliadina apresenta para a célula T conforme encaixa estimula as doenças autoimune doenças degenerativas artrite artrose amatismo e várias outras doenças degenerativas isso acontece ali está rompendo o intestino etc está lá o mecanismo bom a partir de quantos anos isso pode começar a acontecer conosco então é normal que com o envelhecimento os órgãos ficam mais sobrecarregados lembra do seu carro velho tem que passar para manutenção e que a partir dos 40 anos a sobrecarga fígado rins e todo o organismo ela é mais evidenciada então você jovem adultos normalmente a partir dos 40 anos nós começamos a sofrer mais com a sobrecarga do glúten e gliadina comendo todos os dias agora se a pessoa tem já está mais nova tem asma bronquite uma doença autoimune artrite reumatismo lupus eritematoso e várias outras doenças autoimune ou degenerativa nós já orientamos mesmo jovem não usar o glúten mas espera aí o glúten não é problema só para ser rico não de tanto usar ele vai romper as junções estreitas e pode estimular as doenças degenerativas principalmente a partir dos 40 anos 30 assim mais para o final dos 30 aos 40 anos e pode estimular posso acreditar nisso? isso é ciência é pesquisa o glúten é um dos maiores causadores da má absorção de nutrientes que formam a cartilagem se você está com artrose isso vai aumentar a perda de cartilagem tanto no joelho bico de papagaio etc e tal com o excesso de glúten todos os dias mas então o que que eu faço é tente não você que já chegou aos 40 tente não usar todos os dias é vá diminuindo olha eu lembro quando a gente eu passava as férias na roça a gente ficava 3 meses era no meu tempo alguns lembram disso pastor Osmar Reis lembra quando era 3 meses de férias né pastor 3 meses de férias a gente ia para a roça então minha tia fazia bolo de fubá bolo de milho biscoito de polvilho e de vez em quando meu tio ia na cidade trazia aquele saco cheio de pães era uma festa fazia manteiga manteiga batida manteiga de leite batida uma festa a gente não tinha esse privilégio de comer pão todos os dias só que o pão ultimamente está com cada dia mais concentrado glúten e gliadina e com o passar dos anos isso vai promover uma sobrecarga fígado intestino rins etc e tal mas eu quero dizer para vocês que não é só isso que provoca a sobrecarga no nosso corpo então refrigerantes excesso de carne vermelha excesso de pizzas também vão romper as taik jansen e vão gerar as doenças degenerativas também então nós não estamos livres é importante evitar esses alimentos o excesso de carne vermelha quanto menos massa melhor quanto menos bom é bom que você retire refrigerante o refrigerante principalmente os que tem cafeína eu lembro quando eu batizei o pastor leu para mim que não podia não deveria usar vários alimentos um dele era café é eu não sei se é lido isso até hoje é lido nos batismos pastor não sei se é lido mas eu acho que a igreja deveria reunir e tirar isso ou acrescentar que refrigerante com cafeína é 10 vezes mais prejudicial do que o café ou tire que o café faz mal ou acrescente que refrigerante é 10 vezes pior a pesquisa mostra que jovens crianças que usam muito refrigerante são muito mais agressivos do que os que não tomam porque vocês vão entender daqui um pouquinho vamos lá o intestino nosso é o segundo cérebro essa pesquisa nasceu na europa e foi patenteado nos estados unidos pegaram um cachorro cortaram os terminais nervosos do cérebro com o fígado o fígado parou de funcionar cortaram os terminais nervosos com os rins rins parou de funcionar mas quando cortaram os terminais nervosos com o intestino o cérebro e o intestino o intestino olhou pra cima e falou bobagem o cérebro precisa muito mais de mim e ele continuou trabalhando o intestino é um órgão autônomo o intestino produz mais serotonina do que o cérebro o intestino produz melatonina também e os cientistas começaram a pesquisar o que que serotonina tá fazendo lá o que que melatonina melatonina é um um hormônio produzido pela glândula pineal e ele é ele é produzido mais quando você pratica exercício e no horário de sol caminhada no horário de sol vai mexer com as plantas no horário de sol libera a melatonina pra que que eu quero usar melatonina bom Deus deixou a melatonina pra que quando a noite a melatonina é liberada quando apaga as luzes ela é liberada e ela vai é o hormônio pra regular ver o que que tá errado então ela promove um equilíbrio ela reduz o cortisol reduz o estresse e você acorda de bem com a vida quando você passa de plantão a noite toda você já acorda há uma produção muito grande de cortisol e vários outros hormônios estressantes você já acorda com a cara já levanta meio inchado e assim por diante bom há uma constante batalha dentro de cada um de nós entre o bem e o mal então a mensagem de saúde ela não é pra que você seja uma pessoa assim eu brinco às vezes congressos pra jovens eles tem uma palavra que eles falam marombeiro que é aquele menino que faz muito exercício e ele gosta de andar sem camisas ou camisetas bem apertadinha pra que as moças passem e suspirem né então algum desses meninos terminam fazendo bobagem tomando bombas e assim por diante mas olha a mensagem de saúde é pra que é algo muito mais profundo do que a gente imagina ela é pra que nós tenhamos um cérebro são pra entender um Deus infinitamente santo Ellen White diz que muitas vezes na hora de muitos líderes na hora de tomar decisões tomaram decisões erradas porque o cérebro estava sobrecarregado e as decisões foram erradas e eu arrepio quando eu vou em congresso eu estava no congresso internacional ano passado e alguns profissionais doutores que dão aula na Europa e trazem pra nós as novas descobertas de que o nosso corpo está muito interligado com o cérebro e a alimentação pode desmodular o nosso cérebro o fígado o fígado então quando nós usamos esse excesso de alimentos promove vai romper as taekidenses lá no intestino gera desbiose vai estimular as doenças degenerativas e vai gerar uma sobrecarga pro fígado aí vem as gorduras esteatose eu acredito que aqui na igreja nós devemos ter pelo menos 90% com uma leve sobrecarga no fígado é muito sério eu vou provar pra vocês ainda não tem esteatose mas uma leve sobrecarga por exemplo a boca amarga má digestão gases muitas vezes zumbido no ouvido manchas de pele a visão está enfraquecendo você já trocou de óculos mas ela continua enfraquecendo sobrecarga pro fígado muda de humor muito rápido como a Ferrari aquele rapaz é muito educado mas não pisa no calo dele ele explode muito rápido alergia minha mãe não teve rinite sinusite banquite asma mas eu tenho meu pai também não teve mas eu tenho sobrecarga pro fígado alergias duas circunferências de manhã tá ótimo à tarde tem que usar outra roupa aquela calça mais larga aquele vestido mais largo gases muito gases decisões errada tensão nervosa eu nunca trato alguém com depressão sem o cuidado fígado e do cérebro eu tive uma paciente vários assim mas essa foi incrível ela chegou ela estava tomando vários medicamentos pra loucura e ela disse pra mim doutor João é uma fazendeira ela traiu o marido o marido amava tanto que ele a perdoou mas ela não se perdoou e ela agora começou a ficar louca e os médicos os especialistas passaram medicamento pra loucura de depressão chegou a loucura e ela chegou pra mim e falou bem baixinho doutor João o meu sonho é pegar ela estava atrofiada é pegar o revólver do meu marido e dar um tiro no ouvido mas eu não tenho força pra engatilhar o revólver começamos a desintoxicar o fígado fomos desmamando do medicamento acho que em dois ou três e nutrimos o cérebro passei uma fórmula pra nutrir o cérebro mudamos a alimentação em dois meses encontrei essa mulher na rua já bonita assim me deu um abraço muito grande falou doutor João já voltei a trabalhar voltei a viver e a minha vida vai continuar que bem são mas nós precisamos o fígado é que manda energia pro cérebro e isso é muito perigoso porque a proteína do Alzheimer ela vai ela desenvolve no fígado com uma sobrecarga e ela vai se estacionar melhor no fígado com sobrecarga ela vai desenvolver melhor cria resistência e ela pega carona na corrente sanguínea e vai se instalar no cérebro com o fígado com uma sobrecarga o fígado é incrível ele metaboliza o colesterol e daí vai ser transformado em estrogênio testosterona o fígado é que manda as toxinas pros rins eliminar o fígado é que manda energia pro cérebro então é muito importante nós aprendemos a cuidar do fígado olha um fígado sobrecarregado está provocando agora as diabetes tipo 3 assim como esses alimentos refrigerante excesso de soja excesso de glúten vão romper lá no intestino as taic-janses e vão estimular as doenças degenerativas esses alimentos também excessos de açúcar excesso de refrigerantes carne vermelha excesso de glúten vão romper as barreiras hematoencefálicas rompendo as barreiras hematoencefálicas o que que acontece a mudança de humor muito rápido pessoas meninas meninas dóceis estão ficando mais como estúpidas menos educadas rapazes homens através de uma alimentação uma sobrecarga pro fígado Alzheimer é uma doença que está pegando muitos adventistas e pastores e lamentavelmente até pastores vegetarianos paramos de comer carne mas aumentamos muita ingestão de glúten e gliadina e outros alimentos altamente inflamatórios por exemplo uma das coisas que os pesquisadores diziam olha pra não ter Alzheimer é melhor fazer palavra cruzada aprender novas línguas irmãos se você não cuidar do fígado é bobagem você pode falar 3, 4 línguas lembra do Ronald Reagan tantos outros estadistas e tantos outros líderes mundiais que morreram com Alzheimer cuide do fígado quer ter uma boa memória e eu garanto pra você eu vou ensinar como desintoxicar o fígado garanto que em 30 dias a sua memória começa a melhorar a mudança de humor tensão nervosa não é isso que Deus quer as pessoas andam muito estressadas nervosas com problemas cardíacos a desnutrição cerebral ela gera até mesmo alucinações então uma doutora estava tratando de um de um rapaz e ele ele contou pra ela falou olha eu isso foi na minha especialização essa professora que contou ele gostava de cachorros ele tinha cachorros de raça uma pessoa rica e ele toda vez que ia lavar os cachorros ele imaginava que ele estava cortando as orelhas dos animais e eles sangravam muito e ela pensou mas como isso né aí ela não pode deixar e ela ajudou a desintoxicar o fígado e começou a nutrir o cérebro quando ele voltou ela perguntou e aí não doutora nunca mais eu tive essas alucinações vamos lá depressão estresse disfunção bipolar é eu tive um casal um casal muito rico eles foram consultar conosco e o problema dela era do sistema nervoso e eu avisei eu falei olha tire refrigerante coca cola principalmente não eu não tomo o marido o marido falou não ela não toma ela estava na cadeira de roda uma doença do sistema nervoso não tome café não ela não toma cuidado com carne vermelha tire que ela aumenta muita tensão nervosa não ela não come e eu dei um sorriso e imaginei são adventistas né aí eu perguntei escuta quem que deu essa mensagem para vocês ah nós somos é cardecistas né e no nosso salão lá onde a gente frequenta é os mentores né os espíritos mortos que se encarna lá em alguém e orientaram para que se eles quisessem ter uma mente pura para entender o que os espíritos tem para dar para eles não devem usar excesso de carne vermelha refrigerante também cafeína e alguns outros alimentos inflamatórios irmãos essa mensagem é nossa mas nós levamos isso como piada o que tem a ver um alimento um alimento tão saboroso com o meu cérebro eu sei até onde vou e tomo e sei das minhas decisões não é não é verdade você pode tomar decisões erradas com alimentações alimentos errados esclerose múltipla uma doença degenerativa também quando a gente pensa em parar de comer carne quer ter uma alimentação saudável é parar de comer carne nem sempre isso é uma boa ideia e então se você quer parar de comer carne leia muito aprenda a desenvolver pratos saudáveis quando a gente para para de comer carne abusa muito dos carboidratos então o excesso de carboidrato pode promover uma sobrecarga é vegetariano tem mais vantagem de ter uma vida longa quando há um equilíbrio quando vegetariano não tem equilíbrio ele vai morrer mais cedo eu acompanhei um pastor vegetariano por muito tempo ele tinha uma panificadora na chácara dele e ele comia muito pão almoço pizza torta lanche da tarde muita massa e a noite pizza lamentavelmente era um pastor pioneiro da igreja uma pessoa muito inteligente os filhos também e ele teve inúmeras doenças degenerativas excesso de glúten pode gerar doenças degenerativas principalmente a partir dos 40 anos até epilepsia e faleceu já há algum tempo poderia estar vivo há mais tempo cuidado com o excesso de carboidrato troque não use todos os dias então de manhã eu posso usar cuscuz tapioca bolo de fubá batata doce posso usar açaí posso usar a macaxeira a mandioca também faz a cozinha a mandioca com uma pitada de sal faz o creme invente pratos um dia desse eu inventei um bife feito com um bife com jaca o tronco da jaca irmãos eu não gosto muito de comida vegetariana calma eu sou vegetariano então eu gosto de uma comida gostosa mas sem sazon sazon tem ali glutamato monossódico altamente alergênico então usa os seus temperos em casa e você olha tem mil e uma receita vegetariana sem leite sem queijo sem glúten existe vida sem glúten alguns eu sei que eu já já preguei isso em alguns lugares e alguns vegetarianos me entregaram para o cão literalmente porque eu falei mal do santo trigo do santo pão não quero dizer para você parar mas se você tem uma doença degenerativa já deveria ter parado mas se você não tem não use todos os dias principalmente você que já passou já está chegando aí nos seus 40 anos então vamos lá ali excesso de carboidrato e carne vermelha o excesso de carne vermelha com massas vai liberar glicotoxinas e lipotoxinas então isso forma a maçã do amor então eu tenho proteína animal e ao redor eu tenho a glicose gera a glicosilação glicosilação é o tial de abana quem come muita carne vermelha e muita massa principalmente com glúten perde muita massa magra o tial de abana vocês conhecem né quando vai dar tial abana tudo abana debaixo dos braços abana mama barriguinha bumbum despenca a pessoa faz exercício mas não ganha massa porque usa muito carboidrato com muito com o excesso de carne de carne também e excesso de carboidrato gera o aumento de citocinas pró-inflamatória que vai aumentar as dores vocês já ouviram falar da Maria das Dores Maria das Dores tem vive com dor se você falar bom dia não vai falar bom dia nada hoje eu quase não dormi passei com dor aqui no pescoço dor nos quartos e para meia hora para contar as dores dela depois passa um mês você encontra com ela as dores estão em outro lugar mas ela vai parar mais meia hora para contar excesso de massas gera dores então na academia tem dois tipos de pessoas a que não adianta né e a que não precisa a que não adianta as gordinhas e as que não precisa mas irmãos nós temos tudo na mão pode passar quando a ação a que não adianta pode virar no futuro a que não precisa experimente principalmente as meninas aí dos seus 25 30 para cima é querem lembra quando vocês tinham cintura experimente passar uns 3 meses sem glúten a cintura volta volta experimentem vamos lá fígado pode passar então ame o seu fígado lembra quando eu disse que o fígado é eu não olha por exemplo vou fazer a reposição hormonal do meu paciente eu cuido do fígado meu paciente está precisando de testosterona ou está com a libido baixa tanto o homem quanto a mulher eu cuido do fígado e passo algo para aumentar a testosterona porque o fígado que vai participar da metabolização aí do testosterona e estrogênio então vamos lá desintoxicação do fígado anotem aí você vai pegar uma garrafa térmica lembra do chá da vovó não serve o chá da vovó o que que ele faz você coloca lá para ferver vai ficar saindo vapor mas o vapor que sai é riquíssimo em óleos são óleos e esses óleos estão com o princípio ativo então são óleos voláteis e vai embora os principativos vão embora o chá da vovó perde muito principativo então você pega uma colher de sopa de alcachofra coloca dentro da garrafa térmica uma colher de sopa de dente de leão coloca dentro da garrafa térmica e uma colher de sopa de espinheira santa dentro da garrafa térmica vem com 600 ml de água fervendo joga lá tampa e deixa por 40 minutos e vai tomar esse chá olha vocês viram que vai dar uma garrafa térmica de uns 700 ml pelo que eu conheço de bolsa eu me especializei em bolsas de mulheres por causa da minha esposa tem várias bolsas e essas bolsas que vocês têm dá para carregar pelo menos umas 4 garrafas térmicas e se for só uma ela pode se perder lá mas veja bem leva para a escola leva para o trabalho aonde você for o homem leva no carro mas você vai tomar uma xícara grande 3 vezes ao dia é bom fazer por um mês ame o seu fígado eu garanto para você que a sua memória a sua concentração vai melhorar muito é coisa de 2 semanas ela já começa e um caso curioso você vai ver que vai ter gente que não conseguia ler um cartão de visita em um mês ele consegue ler um cartão de visita alguns vão ter história para contar e desintoxicando o fígado acelera o metabolismo você vai ter uma digestão mais rápida e vai perder peso mais rápido cuide do fígado para ter uma vida longa e saudável quer começar mexer com seus hormônios cuide do fígado quer cuidar do cérebro cuide do fígado quer perder peso fígado quer cuidar do colesterol etc e tal vai no fígado sim colesterol gente será que colesterol realmente mata olha tem uma pesquisa na Inglaterra que está provando que colesterol não mata Deus deixou o colesterol para ajudar equilibrar os hormônios evitar os sangramentos e cuidar de um punhado de coisas então eu tenho visto alguns amigos algumas pessoas que tiveram AVC tiveram que fazer ponte de safena ponte de mamária e não e o colesterol estava limpinho nós temos o caso do nosso amigo né pastor nosso amigo lá pastor Fulkner alguém lembra do pastor Fulkner aí pastor Fulkner estava com o colesterol limpinho e teve que abrir o peito dele e fazer ponte de mamária né ponte de mamária quase morreu se vocês forem ver no jornal esse aí o humorista na televisão o Didi o colesterol dele estava limpinho e teve que abrir o peito e fazer ponte acho que ponte de mamária também não sei se foi safena ponte de mamária mas como controlar não é parar de tomar seu remédio então eu vou ensinar como controlar o colesterol em 15 dias ah mas eu já tomo um remédio que é parada de sucesso há mais de 10 anos o laboratório ganha bilhões de dólares será eu vou parar de tomar o meu medicamento para tomar uma coisa dessa que ele vai ensinar espero que sim então você vai pegar 200 ml de água de coco pode ser de caixinha e vai pegar metade de mamão papaya tira a semente e deixa casca deixa casca bate no liquidificador e vai tomar uma vez por dia no 15º dia volte no laboratório e faça os exames mas peraí isso é superstição onde que está a lógica a lógica está na papaina Deus deixou a papaina para dissolver gordura use e faça o exame e depois que o meu colesterol estiver controlado passa a usar esse suco uma a duas vezes por semana ele é bom para o fígado também melhora a digestão gases vale a pena vocês usar segundo tem muita gente usando medicamento para controlar o colesterol mas estão batendo as botas antes do tempo será que existe alguma coisa natural que pode dissolver ateromas o que é ateromas são placas gordurosas que se alojam nas artérias e vai diminuindo a luz da veia da artéria do capilar etc e tal vou ensinar algo que vocês por favor podem pensar que é bobagem principalmente os profissionais de saúde mas comece a usar a primeira pessoa que você deveria usar com a sua mãe não é brincadeira é verdade faz um teste com a sua mãe que ela vai evitar que ela tenha um AVC eu saí da igreja e uma senhora veio e me falou o seguinte a minha mãe ela está com trombose e o médico não tem mais jeito vai ter que amputar o dedo dela e eu falei então antes dela vir conversar comigo ela vai tomar essa receita ela usou a receita depois voltou no médico alguns dias depois e quando o médico olhou para o dedo dela aquela cor escura rocheada sem a temperatura já baixa voltou normal e a mulher veio consultar comigo com o dedo era para ela ter vindo consultar sem o dedo então a receita funcionou e eu já vi várias outras angina recisiva pectóris e limpa se você conhece alguém que está com 20% da artéria entupida 30, 40, 80 experimente usar essa receita e você vai ver que funciona essa receita é tão boa que ela só deve ser usada uma vez por ano eu não vou mandar você usar nenhum medicamento e você vai ver que é um medicamento antigo vamos lá anotem aí é isso segurecei do fígado mas eu vou falar primeiro isso vamos lá 200 ml de suco de limão não serve o tai chi o tai chi é híbrido ele tem pouco ácido limoneico então você vai usar o limão galego limão china os outros limões 200 ml de suco de limão não serve o tai chi melhor horário é a noite para tomar isso 200 ml de suco de limão vai pegar uma colher de sopa de salamargo ah eu sei que vocês lembram do salamargo o pessoal dos 40 para cima lembra mistura e toma à noite pensa no negócio ruim de descer é ruim eu já tomei minha dose esse ano é ruim mas irmão salva a vida evita muitas dores evita partidas fora de hora ajuda a dissolver coágulos ajuda a diminuir o ácido úrico gota trombose etc e tal toma uma vez por ano e faz o exame vocês vão ver como vale a pena deu para entender? por favor quantas vezes por semana vai usar essa receita? uma vez por ano se a pessoa estiver bem gordinha pode usar duas tá? até duas tudo bem? vamos sair dessa William entenda uma coisa Deus sabia que o homem ia criar o diabo ia querer fazer melhor ia criar alimentos cada vez mais deliciosos e que ia sobrecarregar o fígado e o pâncreas e aí viria as diabetes um e dois e depois a três que é cerebral veja bem eu vou ensinar uma receita 200 gramas pode ser até 300 não tem problema partes iguais 200 gramas de piscilho e 200 gramas de chia vocês comprem em loja de produtos naturais você vai guardar isso num pote esse mix de fibra é o tal do seca barriga vocês vão ver que ele funciona então você vai pegar duas colheres de sopa dessa mistura coloca no copo d'água e toma 10 a 15 minutos antes das refeições então você misturou piscilho e chia mistura bem guarda num pote lá você não vai tomar isso tudo de uma vez então você pega duas colheres de sopa coloca no copo d'água 200 ml de água e tome vai tomar 10 a 15 minutos antes das refeições os mais barrigudinhos devem usar três vezes ao dia tá bom e quem não vai ao banheiro todo dia acrescenta e não tem diabetes pode acrescentar uma colherinha de sopa de mel aquela pessoa travada e usa duas vezes o mel é um fós fruto oligosacarídeo ele estimula o peristaltismo a use bom é usar três vezes ao dia pra quem quer perder barriga então quando esse gel entra ele é ele vai liberar entra no nosso organismo lá no estômago ele libera lignina quando ele está no duodeno ele vai liberar lignanas com omega 3 6 e 9 anti-inflamatório e anti-cancerígeno esse gel esse gel sai limpando colesterol triglicerídeo ácido úrico evitando gota trombose mas o milagre está no final do duodeno lá no hílion na porção final do duodeno vai liberar pra mim vai liberar pra você dois hormônios principais que é o PYY e o GLP1 o PYY o PYY ele o que que ele faz sabe aquela menina que é ansiosa ela come uma vez por dia ela começa a comer às 8 e termina às 28 se tivesse 28 então ela preenche o espaço vazio dela com comida comendo o dia todo quando ela usar fibras libera o PYY o que que o PYY faz ele vai lá na leptina que é o hormônio que freia a fome aumenta a produção da leptina porque num gordo num ansioso começa a inflamar a parte do cérebro e libera muita grelina que é o hormônio da fome quando você usa fibras vai liberar aumenta a leptina a leptina chega lá na grelina e fala escuta menina você já comeu demais tá na hora de parar e você vai conseguir comer 3 vezes ao dia e melhor vai mastigar melhor o que você come tá bom então ele é o hormônio da ansiedade usando fibra não vai pensar que você compre isso na farmácia usando fibras você o ínion libera o PYY o segundo hormônio mais importante é o GLP-1 entenda uma coisa GLP-1 não é insulina mas é como se ele tivesse a chave mestra dos receptores de insulina quando você come fibras 3 vezes ao dia glicose tá sem cuide do fígado e use as fibras 3 vezes ao dia o que que acontece liberou o GLP-1 eu tenho glicose circulante parte da glicose me dá energia parte dela vira gordura vai virar gordura marrom no fígado sobrecarregando o fígado e a outra parte vai aumentar os triglicérides que aumentam os adipócitos aumenta a barriguinha e outra vira citocinas pró-inflamatórias inflamações no corpo quando usa fibra diminui as as dores no corpo é incrível e a o GLP-1 eu tenho glicose circulante o GLP-1 vem se encaixa nos receptores da célula a célula abre a glicose entra e é queimada e você começa a perder peso e em 30 dias a glicose começa a regular posso acreditar nisso? olha espero que sim várias pessoas vão usar e tem sido muito bom vamos lá eu já estou no final as fibras já passamos irmãos onde está o seu coração? será que o nosso coração ele está ligado a alimentação? muitos irmãos pensam assim é um absurdo eu era ladrão eu bebia muita cachaça eu ia muito em lugares indevido eu gostava de coisas horríveis mas eu entreguei meu coração a Deus agora vem um cidadão falando um absurdo desse eu tenho que reduzir alguns alimentos para eu ser salvo? não a salvação é gradativa mas se você quer ter uma mente brilhante uma mente santa para entender um Deus infinitamente brilhante um Deus infinitamente santo cuide do seu corpo cuide da sua mente para que nós possamos entender o que o que é verdadeiramente caridade amor ao próximo paciência longanimidade aquilo que Paulo fala e a gente fala assim aquilo lá na realidade não dá para viver isso mas se nós começarmos a ter uma mente clara nós vamos entender melhor o amor de Deus esse nosso Deus infinitamente santo aonde ainda está o seu coração ligado a Coca-Cola ligado a excesso de carne vermelha ligado a excesso de massas doces a inatividade bebe pouca água é irmãos é importante nós pedirmos a Deus é um pouquinho pedir sabedoria porque a espiritualidade né e a saúde mental ela depende muito daquilo que nós comemos não adianta você dizer que você tem domínio próprio mas você termina abusando da sua alimentação isso gera citocinas e sobrecarga para o seu cérebro pode ser que chega um dia que você não sabe mais nem quem você foi eu atendi dois pacientes com Alzheimer dois pastores um fez o tratamento que nós indicamos o outro fez mais ou menos está internado no sanatório ele não sabe que ele foi pastor um dia será que nas crises ele se tornou tão agressivo nas crises que tiveram que internar será que ele antes dele ter as crises ele entregou completamente a mente dele a Deus o diabo sabe como chegar no seu cérebro e ele sabe como chegar nas suas decisões não pense que é banalidade a mensagem de saúde você quer compreender o que Deus tem para falar para você peça a Deus nessa noite Senhor abra minha mente eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim e Senhor dá-me domínio próprio falta domínio próprio dá-me sabedoria para que eu possa entender eu fico vendo às vezes Ellen White e a ciência o que ela dizia muitas coisas estão acontecendo agora então pela ciência eu estou passando para vocês e lembre de uma coisa só viver não basta é preciso saber viver muito obrigado pela atenção de vocês fico muito feliz por vocês ter ficado aqui a maioria sobreviveram não dormiram muito obrigado pela atenção então Vamos lá.